Olá, meus amores, vamos tentar contar tudo sobre Ailey, o vigésimo episódio, que olha, foi tombo atrás de tom. Primeiro que ele já começa de uma maneira que eu não estava entendendo nada, porque esses dois estavam dançando bonitinho assim. Eu falei, gente, mas ela não tinha que perdoá-la pelo que aconteceu anteriormente? Mas aí depois vai mostrar pra gente que é um dia depois essa cena aí. E antes disso vai mostrar um cara recebendo uma ordem de matar alguém. É claro que é o Aslan, então obviamente que vai terminar mal. Bom, eu achei muito bizarro que eles dão esse, eu esqueci o nome desse negócio, esse arranjo de planta aí de flor, pra casamento. Aquilo ali a gente dá quando a pessoa morre, né, aqui no Brasil. Achei bizarro, mas enfim. Bom, nunca tinha visto. Vai mostrar o dia anterior, que era exatamente onde terminou a novela no capítulo 19, que eu já comentei aqui no canal. E fica aquela briga toda, um acusando o outro, né. A idosinha aí, né, falando pra Nedrete pra salvar o filho dela, que na verdade já tá morto, né, gente. Ela nunca lembra porque ela tem Alzheimer. E aí a Devine vai conversar com a Nedrete dizendo, poxa, eu confiei em você e tal. Ela fala, mas eu não fiz nada demais, eu só falei a verdade, pra gente atacar a Rúlia tem que ser dessa maneira. Enquanto tá tudo isso acontecendo, uma coisa que a gente percebe desde o início da série é o quanto o Aslan sabe que a mãe dele não vale nada, sabe que a mãe dele protege somente a ele, mas ele tem uma gratidão meio pela mãe, assim, um carinho, né. Então por mais que a tia tente fazer tudo de ruim pra ela, a Devine é em frente, ele tá sempre meio que protegendo a mãe, né, ele não tem aquela raiva toda, né, senão ele já teria mandado ela pra aquele lugar. Bom, a Devine vai ter várias conversas importantes nesse episódio e uma delas é com a Aslan dizendo que ela precisa pensar mais antes de agir. E fora isso, eles vão ter uma situação muito delicada que é da escola, da diretoria, chamá-la, chamar o Aslan também pra retirar as crianças, né, os filhos da Leila da escola. Essa cena, gente, pra mim é uma cena que eu gosto muito. Por quê? Porque ela, na verdade, ela fica entre gostar do jeito do Aslan, que é totalmente contra a lei, né, e contra todos os princípios, e de ser uma pessoa correta, que luta pela justiça, uma psicóloga do bem. Porque nessa cena ela vê o quanto as pessoas são cruéis com duas crianças que não tem absolutamente nada a ver com o que a mãe fez ou com o que a família fez. Então esses dois aí, esses dois péssimos pais aí, né, que se acham melhor do que os outros, eles vão acabar sorrindo pra eles, né, assim, implicando com eles, dizendo que eles venceram, afinal de contas as crianças vão ser retiradas da escola, expulsas da escola, e o Aslan prende esse pai, e não mostra pra gente, mas ele provavelmente tá batendo muito nesse pai, pra aprender. E depois vai ter uma cena da Devine conseguindo se vingar dessa situação, de uma maneira mais a dela, né, na verdade, se bem que a Devine apoia ele, até fecha a porta e tal, dá o tempo pra ele bater no cara, ela perde as estribeiras aí e apoia o marido nessa. Mas ela vai descobrir uma falcatrua de corrupção do diretor, e ela vai acabar conseguindo recolocar as crianças na escola. Uma coisa que também vai acontecer é que o Aslan prendeu, né, assim, a pessoa que vai incriminar a Serap, né, e também conseguir soltar a Leila, ele tá ali e vai dar o depoimento dele, só que a Serap vai se unir junto com o cara que agora é namorado dela, né, que é o Tiham, e com o pai, então, pra se vingar do Aslan. Então, o Tiham vai chegar aí lá, conversar com o Aslan e tudo, e vai dizer que ele a ama. Bom, esse cara aí, gente, que é o que toma conta ali, que é o capanga do... É... Eu esqueci o nome dele, gente, Tugum. É... Ele não quer saber da Azuma. A Azuma é aquela moça que eu até achei que fosse filha da Nedrete e tal, mas não é. Mas a Devine tá super shippando os dois e dando maior força ali pros dois ficarem juntos. A Devine também, nesse episódio, vai tirar satisfação com o pai dela, porque a Rúlia vai visitar o hospital, mas ele jura de pé junto que ele não tem nada a ver com isso. Ela vai ficar meio desconfiada e tal. Bom, o Aslan vai chegar a mandar pra Serap um bilhete dizendo que, ó, ou você liberta a Leila ou você vai apodrecer na prisão, né, ou você conta a verdade de tudo que aconteceu. Mas ela é irredutível, ela tem esse trauma aí mal resolvido, e juntou com o Tiham, que é outro traumatizado, que nunca foi no psiquiatra tomar um remedinho. Então, os dois estão o quê? Só querendo dar rasta pra cima pra todo mundo. Bom, a Yaman vai ficar muito ruim, porque afinal de contas é hoje, né, o casamento do Ekrem com aquela mocinha virgem. Então, ela tá ali desesperada quanto a isso. Outra coisa que também vai acontecer é que o filho da Nedrete, né, ele, que eu acho até que é filho do Elias, vai se juntar com o Elias contra a vontade da Nedrete. A Nedrete falou o tempo todo que não queria os dois juntos, não queria mais o filho. Chegou aí no Elias conversar com ele no outro episódio, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas vocês não achem que a nossa Rúlia malvadona tá, a nossa bruxinha de Blair aí, tá quietinha, não. Ela tá pesquisando sobre podres da Nedrete, afinal de contas rola a história de que ela e o filho mataram o marido, que seria o pai do garoto. Então, ela quer descobrir pra poder incriminá-la de alguma forma, acabar ali com o papel dela, né, de defensora dos bons costumes, de mulher correta e tal. Ela quer dar essa quebrada. O Aslan precisa fechar um importante negócio com os russos, então ele vai pedir que a Devine vá com ele. É uma cena muito fofinha onde ela acaba se arrumando e a Azulman diz até que eles estão parecendo o casal Brad Pitt e Angelina. Apesar de eu nunca ter sido fã desse casal, né, por questões de gênia e referência, elas realmente estão muito lindinhas. E, mais uma vez, ela vai falar sobre o quê? Sobre chipar a Azulman com o Tugum. O Aslan vai chegar a rir e dizer, querida, os dois juntos não vai dar certo, Samuel vai comer ele vivo, literalmente. Tem esses momentinhos aí de alívio cômico, mas boa parte do episódio é realmente pesada real. Por quê? Porque a gente está lidando aí com questões ainda da Leila sempre presa, da Serap presa, né, do Elias querendo fazer várias maldades, do Tiham querendo se vingar, todo mundo querendo pegar o Aslan, né, numa maneira que não é pegar de uma maneira boa, né, é pegar de matá-lo mesmo. E, ainda depois de toda essa questão, a gente também vai ter a briga da Nedrete com a Julia, né, e elas estão ali quase se engafiando uma na frente da outra. Bom, depois de irem no encontro, que vai dar tudo certo ali com o pessoal que ele queria que ia apresentar a esposa dele, a Devinto, eles estão de boa, vão ter também cenas onde os dois vão se beijar, os dois vão chegar a fazer sexo, né, então, assim, vai rolar uma horizontal nessa história e eles vão estar super de bem um com o outro, ali num romancinho gostoso, quando eles forem pra festa do Ecrém com a futura esposa dele. Aí, a mãe, gente, coitada, tá ali, né, tá igual o Renan Ginaldo Rossi, garçom, mas eu só quero chorar, né, eu vou minha conta pra... Só que ele ainda encontrou esse demônio aí desse homem pra ficar... Tomara que ela não se envolva com ele, que esse cara é insuportável. Bom, o Tiham vai meio que pedir a mão, entre aspas, da Serap pro Elias, e o Elias diz que se ela sair da cadeia, se for à vontade dela, eles podem se casar. Essa cena aí é super gracinha, dos dois se beijando, se amando, falando coisas fofas um pro outro, e eu até já acabei de citar, citei antes, né, porque tava meio fora da ordem o que eu tô comentando, é os dois super unidinhos. E essa cena aí, gente, é dela dando o troco no diretor e dizendo, querido, eu sei o que você fez do verão passado, devolva as crianças pra escola ou vai dar ruim, tá? Ou se não, eu vou jogar o meu marido, vou mandar ele atirar nessa sua careca horrorosa. horrorosa. Bom, mais ou menos isso que ela fala, e dá tudo certo, as crianças voltam pra escola e o cara pede demissão. As duas ali se enfrentando, dona Nedrete com dona Rúlia, as duas uma acusa a outra de outra coisa, ela já sabe que ela tá pesquisando, mas elas vão ter que se aguentar por causa do casamento que vai acontecer e que vai unir ali as famílias. O Ibo fica bem, né, o Ibrahim, ele não morre, e o cara que vai cuidar dele, que é até ali o braço direito também da Rúlia, ele vai acabar dizendo uma inverdade, né, ele vai falar que foi o Aslan que fez isso com ele, quando na verdade o Aslan sabia, não tomou nenhuma atitude porque tava com raiva dele, mas quem fez isso com ele, que inclusive tá presa, é a Serap, e não o Aslan. Bom, o que vai acontecer também é que o Aslan liga pra Leila, pede pra ela sacar o método, mas a Leila já tá ali armando, que tá na cara que vai dar ruim, de fugir com a roupa suja de dentro da cadeia, ela não tá aguentando, né, então realmente tá dando tudo errado, ela quer ver os filhos, a gente até entende. Nesses últimos momentos deste vigésimo episódio, é quando os dois estão belíssimos, entrando no salão, né, ela tá ali toda, toda, né, toda maravilhosa, toda gata, né, luz na passarela que lá vem ela, dona Devi vai então viver ali uma noite gostosa, dançando com o seu digníssimo marido, de olhos, né, cor de piscina, e ele vai dançar com ela, vai se declarar, vai ter umas briguinhas ali, afinal de contas, não seria ele. O Aslan, gente, o Aslan parece um palito de fósforo, né, encostou pura pólvora, ele explode, então é muito cuidado que tem que ter com esse bofe maravilhoso. E aí ela vai dançar com ele, eles vão pegar, vão conversar e tudo, ela vai dizer que não lembra das coisas do dia do casamento deles, só que é mentira, né, ela vai meio que fazer um charminho, um charminho pro gato, ele vai ter uns flashbacks na cabeça dele, vai mandar uma mensagem dizendo, dizendo que está no quarto, ela vai dizer que já está indo, só que quem chega antes com a porta aberta é o assassino. Um assassino que eu nunca vi na minha vida, nem botei a cara dele aí, porque ele é feio, ainda atirou no meu Aslan, deu logo três, quatro tiros no Aslan, e eu sempre ficava falando, gente, até que ele está bem, né, porque no novel de Mafioso, geralmente eles vão sempre quase de arrastar pra cima, mas até que esse não tinha ido, mas eu me enganei, eu e minha boca não pensa, não falo mais nada, aí está Aile, no seu vigésimo episódio, com o homem parecendo até que passou na peneira, todo furado de bala, e ela chega, ela desesperada começa a gritar, e o episódio termina dessa maneira, é óbvio que ele não vai morrer, se bem que a gente está no vigésimo episódio, eu acho que essa série só ia até o 26, se eu estou certa, eu acho, o 30, não sei, eles tinham fechado um pacote pequeno, já estava programado, eles tinham outros compromissos, eles não iam aceitar fazer mais, pelo que eu me lembro, mas vamos acompanhar até o final, eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, se vocês têm assistido Aile, o que vocês têm achado, se está gostoso, se não está, se vocês acham que não está, enfim, eu estou atrasada, vocês estão vendo aí, eu acho que já está lá no Telegram, já está, até estou olhando aqui que eu faço o controle, eu acho que já está no 23º episódio, mas vamos que vamos, vamos ver se eu consigo colocar um pouquinho menos atrasada, vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo pessoal, fui!